Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Iuuu! Ah, aí rapaziada, essa aqui é a minha nova, entendeu? Vai sair aí. Não vou cantar tudo, só vou dar uma previnha pra vocês, pra vocês pegarem a visão naquele pique. Aí tá 30 segundos, vai ter que arrumar aí, tem que cortar. Faz uns adrib, uns negócio, merismo. Quer chegar aqui, então pega a visão. Não se deixe levar pela emoção. Com todo mundo, seja real, irmão. E do meu caminho, iluminador. Por aquele que eu posso depositar toda a minha confiança A maldade cobre o ser humano, saudade de ser criança Saudade de quando todos era só mais um Mas minha meta é alcançar o número um Interesseiro em todo lugar quer me cobrar Acostumado é o preço que se paga pra brilhar Mais ou menos assim Deu aula, deu aula Deu aula Isso é louco, tio Essa aí vai vir aí, é a nova Tem mais, tem mais, tem mais? Com um beat aí pra cantar? I heard they checking for me, no one checking on me So I had to go run up a check I got the message on me, ain't no flexing on me My attorney gon' call and collect Blessings on blessing for me My successes only made them envious They got upset I had to put all their egos in check I had to put all their egos in check I had to put all their egos in check Outro I had to put all their fish in check I had to do some of their egos in check